E nós vamos conversar agora com o ginecologista, doutora Dilson Gomes, que vai falar sobre infertilidade. Tudo bem, doutora Dilson? Tudo bem, Rose. Mas eu vou cumprimentar o senhor, que é coni... Que a gente estava falando, coniti... Conitiua. Sabe por quê? Porque eu tenho visitas aqui, que nós só vamos mostrar aqui, olha, né? Que das minhas amigas, a Eliane e o Sérgio, que estão ali, vieram assistir ao vivo, olha. E o Xuxa vai mostrar a Tiana e a Rosa, que estão ali também, que vieram assistir o programa ao vivo. O senhor viu? Nós temos convidados hoje, doutora Dilson. Prazer, você gostou pela primeira vez no meu programa. Prazer é meu, Rose. E a gente queria perguntar para o senhor, porque tem muitas mulheres que tentam, tentam não engravidar. Está cada vez mais difícil as mulheres conseguirem engravidar? Em realidade, sim, né? Por vários motivos. Mas o mais importante deles é que as mulheres têm engravidado numa fase de vida mais avançada. Deixou para mais tarde, né? E aí o que acontece é que há a possibilidade de ocorrerem fenômenos clínicos ou eventos na vida delas que dificultam a gravidez. Mas tem uma vantagem também, né, Rose? Eu acho que as mulheres ficam mais maduras, melhores seres humanos e, consequentemente, serão melhores mães. É, porque hoje a mulher, ela quer trabalhar, ela quer primeiro se firmar no campo profissional, para depois ela vir a ter um filho. E, às vezes, eu ouço gente que fala assim, nossa, eu tomei anticoncepcional há tanto tempo e tinha problema, e agora que eu quero engravidar. E como lidar, então? Se ela é mais nova, ir fazendo um tratamento para saber quando ela quiser engravidar, ela preparar essa gravidez, doutora Dilson? Olha, Rose, até coincidentemente, eu já estava discutindo com algumas alunas e alunos, essa situação de, por exemplo, uma mulher que não menstrua, que seja solteira. Então, se ela não menstrua, ela tem um problema ovulatório. E, consequentemente, quando ela pensar em ter um filho, ela pode ter dificuldades. Então, esse é um caso que nem se aguarda, porque a infertilidade já está declarada aí, porque ela não ovula. Mas, normalmente, o que nós dizemos é assim, o uso do anticoncepcional, mesmo que por um tempo longo, antes de pensar em engravidar, não vai dificultar a gravidez subsequente. Porque, em realidade, a ação do anticoncepcional se dá por um período muito limitado. Por isso que há necessidade da pessoa tomar todos os dias, se esquecer, pode falhar a pílula, e aí engravidar. Então, isso é sinal de que não há uma ação a longo prazo. É uma preocupação. Acho que tem uma perguntinha, Andréia? Ela diz que, a Andréia tem uma pergunta, diz que fez tratamento por três anos, tomou remédio e não adiantou. O que ela deve fazer? Às vezes, tem aqueles remédios que é para aumentar a ovulação. Deve ser isso, não é, Tô? É. A gente não vai falar o nome, mas é um remédio comunzinho, que muita gente acaba comprando até sozinha na farmácia, né? É, isso é uma verdade. Por vezes, as mulheres trocam figurinhas. O que é muito bom, eu acho, porque a vida em comunidade pode fazer com que nós não sigamos caminhos errados por orientação de alguém que seguiu aquele caminho e fala, olha, por ali não. Mas é sempre importante entender que há o caminho para cada um. Então, procure outras informações, outras opiniões, de preferência uma opinião profissional. Às vezes, até as pessoas falam do Google, né? Eu acho muito bom essa história do Google. Porque é uma fonte de informação vasta, né? Que tem todo tipo de informação. Então, eu aconselho que vá mesmo para o Google. Nesse caso, o que acontece é assim, tem muitas situações de infertilidade que há uma associação de fatores. Então, suponhamos que, no caso, ela tenha um problema ovulatório. Mas, além do problema ovulatório, que pode ter sido resolvido com a medicação que ela usou, ela pode ter, por exemplo, uma obstrução tubária. Em 30% dos fatores de infertilidade, existe... A endometriose pode levar a uma obstrução, né? Mas ela tem vários mecanismos de ação. Mas pode ser o próprio marido também. É isso que eu pergunto a pessoa. Às vezes, ela está lá tomando esse remédio, tomando esse remédio, o marido não vai fazer o exame e, às vezes, o problema não está nela, está no marido. Em 20%, alguns falam até um pouco mais, a associação de fator masculino e feminino. E dos femininos, como a maior parte dos processos para se chegar a um bebê, felizmente ocorre na mulher, então, evidentemente, que é na mulher que a maioria dos problemas ocorrem. Eu não falo felizmente porque eu sou ginecologista. Eu falo porque eu acho que Deus escolheu bem. Eu acho que se fôssemos nós, homens, que tivéssemos que gerar, não ia ter nunca problema de superpopulação, não. E hoje, mas hoje, há vários tratamentos para infertilidade, não é, doutora Dilson? Sim, inúmeros tratamentos. Eu acho que o mais importante, Rose, no caso, é descobrir qual é o problema. Então, esse é o primeiro passo. Descobrindo o problema, direcionar o tratamento. E aguardar um tempo, obviamente necessário, para que, se não ocorrer a gravidez, vá-se, então, daí em busca de outras situações. Mas, normalmente, o tratamento é direcionado para a causa. Evidentemente, existem situações, quando nós, médicos, falamos a palavra idiopática, é porque a gente não sabe. Nós inventamos uma palavra difícil para dizer o que a gente não sabe. Então, quando não há uma causa clara ou aparente, nós chamamos de infertilidade idiopática. E muitos casos assim são, por exemplo, por uma questão psicogênica, ou estresse, ou outras causas que nós ainda não temos condições de descobrir. E aí, há também medidas direcionadas para esses casais. Doutora Dilson, está chegando muita, muita pergunta. Nós temos só mais um minutinho, então, a gente vai trazer a doutora Dilson de novo, né? O psicológico influencia muito, né, doutora Dilson? Bastante, bastante. Muito mais até, eu diria, como consequência, ao ponto, muitas vezes, das pacientes dizerem assim, ah, me falam que eu não deveria nem pensar nisso, esquecer que daí eu engravido. Eu olho o endereço delas e digo, sei lá, rua Ametista, número tal. Se você esquecer, não chega em casa. Nós nunca devemos esquecer o que nós queremos, né? Ter isso em mente. Mas lembrar que a vida não é só isso. Tem outras coisas também importantes, graças a Deus, né?